Resolvi novamente fazer uma live do Gestalt pra ver como ele está atualmente no meta, aproveitando que ele vai entrar no banner E esse aqui é o meu Gestalt, eu posso dizer pra vocês que ele continua do mesmo jeito que está, um combinho muito forte ainda com ele é com o Orfeu Dá pra usar, mas ele ainda está fraco contra a June e contra a Saori Eu fiz na live, parte da live banindo a June, parte da live banindo a Saori Mas tem lutas, tá, que ele está dando umas mitadinhas Infelizmente eu não estava banindo a Comandante Pandora, eu queria fazer uma live enfrentando e rebentando aí as Comandantes Pandora Infelizmente não deu, mas vamos fazer nesse vídeo então, parte da live usando o Gestalt sem enfrentar a Comandante Pandora Porque eu já tenho até um vídeo, eu vou deixar nos cards, onde eu usei aí o Gestalt contra a Comandante Pandora Que é muito, muito da hora mesmo, é intimidar o inimigo quando ele utiliza a Comandante Pandora Mas agora vocês vão ver o time que eu utilizei no teste do Gestalt Que teve aí uma média de luta, sei lá, uns 50% de vitória e derrota Ou 40, 60, 40 de vitória e 60 de derrota Foi bem mais ou menos assim, né Mas dá pra brincar com o Gestalt Eu ainda acho que não vale o investimento dele Ele não vai entrar na pool e mesmo assim acho que não vai valer a pena Mas vou deixar duas lutas aí, onde eu brinquei com o Gestalt Eu espero que você escuta esse corte da live Mas antes que a gente vá para as lutas, não esqueça de deixar aquela moral Com o seu like, com a sua inscrição Se possível compartilhar e bora ver um pouquinho da gameplay do Gestalt E a live inteira, vou deixar no comentário fixado aí Pra vocês darem uma conferida também Lá no nosso canal, novo canal de lives O Nemlaves 2.0 A gente tá aí precisando de mais ou menos 700 pessoas Pra se inscrever lá, pra gente atingir um K Aí eu agradeço quem puder ajudar, beleza E também eu poder ver mais algumas lutas a mais Com o Gestalt e outras também Então vamos agora para aquele corte da live Então é isso, até o próximo vídeo O live, hein galera E ficam aí com os cortes, valeu e fui O cara veio com o time do casal, hein Vai com muita zap skill aqui agora A zap skill tá razoável O problema é que tá o Orfeu aqui, né O Orfeu ficou no contrato maldito ali Mas vamos lá, vamos tancar o Orfeu aí Quanto isso Nossa, foi quase, cara Foi quase Vamos na Persephone aqui Será que o meu Gestalt vai dar uma kill ali? Não, não vai dar não Ah, então deixa eu ir aqui no Shun Vamos ver se consigo finalizar o Shun Aí será top Sobrou flecha, não sobrou flecha Vamos lá Vamos dar ataque básico aqui, suave É, porra Já tem que ir ali no Thanats, hein Será que ele vai tentar finalizar o Farmáter? Ah, mas minha fernata recuperou a vida toda, meu fernata tá demononão, velho. Ah, deixa eu pensar aqui, vamos na Persephone, só vamos ver se a gente ativa, beleza, ativou. É, virou lenda também, o problema dela com, virou lenda também, todo mundo vira lenda, todo mundo vira lenda, o problema dela com o Hags é que ela toma muito dano dos espectro, né, ela praticamente absorve o dano dos espectro tudo, né. Ah, deixa eu tentar eliminar esse Orfeu já de uma vez, já vamos nesse Dokão aqui também. Então beleza, a gente já vai marcar os Orfeu no Tanatsu, pô. Não, não tá nada, tu não rádio, né. Como assim o cara reviveu, velho? Ah, nem o cara reviveu. Ah, ele ativou a árvore, né. Pra gente tirar isso daqui então dele. Ok, agora a gente elimina ele junto com o nosso Orfeu. Toma aí, várias flechadas até finalizar. Pelo menos o nosso Gestalt rebenta o Chão Sator por causa disso, né. Finalmente uma vitória com o Gestalt, nossa senhora. E cadê as companhias de hoje aí, ô Sócrates? Tudo dormindo hoje? Então vamos dar aquela build que quase ninguém usa, né, de Orfeu mais Gestalt. Vamos lá! Vamos lá! Beleza, o cara, todo mundo, quase todo mundo já joga na minha frente, velho. O que é que a Persephone dele tá? E a Persephone sem Speed? Não, sem Speed, mas é meio de lua nova né velho, é meio arrebento. Então aqui a gente vai no alonezinho né, para ficar ganhando duplo turno toda hora e arregaçar o Shiryu. Vai marcar aqui. É, mas o legal é se o Gestalt sobrevivesse né. Infelizmente não vai dar para eu dar duplo turno para o Gestalt aqui né. Ah, então vou dar duplo turno para a Persephone. É que o Shun aqui ele pode dar duplo turno para a Persephone e para o Gestalt prioritariamente né. Vamos ver se ele vai querer trocar a vida com alguém, mas aí ele já vai estourar o Shiryu com Orfeu e Tanato né, acho que ele não vai trocar de vida não. Não sei se o Shiryu vai trancar também não, embora o Shiryu pode aplicar o escudo né. Mas você pode jogar também tá, o Punk. Porque tem que esperar a Punk. Beleza, decidiu fazer essa paradinha ali, a gente vai bater na Persephone aqui para tancar umas armas né. Umas flecha quer dizer? Um problema só que o Shiryu ele vai machucar muito o Shiryu. Eu acho que ele vai estar pensando se ele bota no Shiryu ou não né. Foi lá no Shiryu. Vamos ver se eu vou conseguir dar kill no Tanato agora. E aí Fernandes, seja bem-vindo Fernandes, como é que você tá? Tá hoje usando o Centaurão aí ó. Ai, falece não. Ai, sobrevivi. A gente vai tirar o Shield do Shiryu. Tá difícil eliminar esse Shiryu aqui ó. Shiryu varreu, varreu, varreu. Vamo bufar aqui. Vamo acertar aqui. Vamo ver se eu consigo acertar aqui e eliminar esse Tanato. Ó, foi quase véi. Ah não, foi muito sacanagem o Tanato ter sobrevivido ali véi. Ó, espero que o Malfeu elimine esse Shiryu hein. Ah, o Tanato agora ele faleceu viu Fernandes. Mas você me cola quando eu sair ali novamente hein. Ó, beleza. Finalizou. Assim que eu gosto. Vamo na Persephone aqui de novo. Ó, o bom que tem a Persephone ali pra tancar né. Deixa eu ver se ele tá de árvore. Ele tá de árvore, mas se ele dá ataque ele vai tomar uma flechada. Qual que vai? A flechada ou vai o Orfeu? Se o Orfeu for primeiro a flechada mata ele né. Ah, beleza. Foi. É, agora zicou né. Agora o nosso amiguinho vai. Ah, nós temos a rainha ali né, que protege. Ó, beleza. Talvez ele não ativou o plano dele. Talvez o Gestalt tanca. Não sei. Vamo ver como é que tá usando o skill dessa Atena. Ah, tá razoável. Pelo menos eu já tô com as duas sementes ativadas aqui nesses dois né. O problema é que tem esse Xion né velho. Xion. Não é zica demais. Salve Clayton. Seja bem vindo Clayton. Nossa, aí foi zica demais o Estanato cara. Não foi dessa vez. Hum, 16 mil cara. Tchau. 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 Tchau.